Nesse vídeo a gente vai falar sobre as melhores profissões para o temperamento fleumático, então se você quiser saber que profissões são essas, fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Ruth Gomes, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Temperamentando. Nesse vídeo eu quero falar com você a respeito das melhores profissões para o temperamento fleumático, mas antes da gente descobrir que profissões são essas, eu quero deixar bem claro para você que nenhuma delas é obrigatória para o temperamento, não é porque você é fleumático que você tem que fazer alguma delas, é só que baseado no temperamento, nas características que ele tem, eles se dariam sim muito bem nessas profissões, mas claro, tem também a sua personalidade, o seu gosto, pode ser que você já seja de uma outra profissão que não tenha nada a ver com essas que eu vou mencionar aqui e você aproveita, claro, para deixar aqui nos comentários o que é que você faz. Já vai deixando o seu like nesse vídeo aí também, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para você receber esse tipo de conteúdo. A primeira profissão que a gente separou para falar do temperamento fleumático é na área da administração. Os fleumáticos, eles podem ser ótimos administradores. Isso primeiro de tudo porque quem é administrador, pode falar aqui embaixo que é verdade o que eu vou dizer, sabe que não tem que lidar com uma responsabilidade só, tem que lidar com várias coisas, com várias pessoas, várias situações diferentes e por ser um temperamento bem calmo, tranquilo, que consegue manter a temperança, né, debaixo de pressão, ele consegue ficar, pelo menos não transparecer tanto desespero e pensar mais para tomar decisões, ele pode sim caber muito bem dentro da administração. Se você gosta dessa profissão, deixa aqui embaixo nos comentários. A segunda área de atuação que pode ser uma boa escolha para pessoas do temperamento de fleumático é a área de técnico. Claro, existem técnicos de várias coisas. Existem os técnicos que fazem reparo, instalação, mexem com manutenção de coisas e o fleumático, ele é muito bom com tarefas manuais, ele tem paciência para isso. Pelo menos, pessoalmente, a maioria dos que eu conheci, eles têm um envolvimento, sim, com essa área manual. E pode ser também técnico de enfermagem, por exemplo. Que é uma profissão onde ele tem que lidar com outras pessoas e o fleumático geralmente é bom nisso, pela questão da paciência, da diplomacia. E nessa profissão em si, ele vai estar ajudando outros profissionais da área e ele vai estar sendo supervisionado. O que para o fleumático pode ser uma boa coisa, porque em geral ele não gosta muito de tomar decisões na frente das outras pessoas. Então, como técnico de enfermagem, por exemplo, ele vai ter que esperar o alvará de outra pessoa para ele tomar uma decisão. Terceira área de atuação seria como professor. Essa profissão, ela se encaixa para todos os temperamentos. Vocês vão ver que até no que a gente ainda não fez, a gente vai falar sobre isso. E por que o fleumático se dá bem como professor? Pela paciência, pela cordialidade para lidar com outras pessoas. Por ser um temperamento frio, ou seja, de reação mais lenta, a tendência, pelo menos, é que ele tenha paciência com as outras pessoas na hora delas aprenderem alguma coisa também. Então, fica aí mais uma área de atuação como dica para você que é fleumático e está pensando onde é que você vai atuar, onde você vai construir a sua carreira. Essa próxima profissão, eu acho ela muito interessante pela questão da grandeza. Geralmente, a gente fala que o fleumático, ele não tem muitas ambições de vida. Só que ele não ter ambições de vida não significa que ele não tenha potencial para alcançar coisas grandes e essa profissão é a de diplomata. O que um diplomata faz? Ele negocia relações internacionais, ele representa os interesses do país dele dentro de outro país, ele incentiva relações culturais e econômicas entre países, ou seja, ele vai ser aquela pessoa que vai ser aquele lubrificante na engrenagem e fazendo as coisas funcionar entre dois países diferentes. Justamente por ele ser uma pessoa que consegue manter mais os ânimos no lugar, o risco dele tomar atitudes precipitadas e acabar prejudicando a relação entre dois países é bem pequeno. Não estou falando que não exista, vai depender do fleumático e da maturidade dele também, mas é muito importante você que é fleumático entender que o seu temperamento tem potencial de fazer coisas muito grandiosas sim, como é o caso aqui dessa profissão de diplomata. Fleumáticos também podem ser ótimos contadores, isso porque um contador, ele é responsável pela parte financeira, pela parte econômica, pela parte patrimonial, de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, ou seja, são várias responsabilidades ali que ele tem que tomar. Como é uma pessoa que a gente já falou, que age de cabeça fria, não tende a se precipitar, tem uma grande facilidade em focar em coisas mais minuciosas, não deixa os detalhes passarem, só se ele quiser, mas se ele se focar, ele consegue ter paciência para lidar com essas coisas mais minuciosas que geralmente os temperamentos quentes podem não ter essa paciência toda. Outra escolha que pode ser muito boa para esse temperamento também é a profissão de auxiliar. E aí você pode pensar em auxiliar de qualquer coisa. E por que eu estou falando isso? Justamente pelo motivo que a gente citou anteriormente, que o fleumático nem sempre ele gosta de tomar atitude por ele mesmo. Não estou falando assim de ir pela cabeça dos outros, mas em questão profissional, ele pode preferir ficar nos bastidores, ser aquela pessoa que ajuda, que está prestando apoio, que se alguém precisa, a pessoa pede, ele vai lá e faz. Então é por isso que essa profissão de auxiliar se encaixa perfeitamente também. E por último, que não é menos importante, a gente também pode falar a respeito dos fleumáticos serem bons cozinheiros. Não significa que todo fleumático já saiba cozinhar, mas como já é um temperamento que tem uma relação especial com a comida, que é um temperamento que gosta de sentir prazer, que gosta de se divertir, por mais que não seja de uma forma tão intensa quanto o sanguíneo, por exemplo, e claro, tem paciência para fazer coisas minuciosas, a culinária pode ser uma boa escolha, sim, para esse tipo de temperamento. Quem aqui já assistiu aquela temporada do Masterchef, que tinha aquela chinesa, que era a Jiang, que era uma pessoa muito calma, consegue fazer uma relação aí de como é o fleumático na cozinha. É claro que ela era bem calma, bem pacífica, bem tranquila, mas você não precisa ser obrigatoriamente igualzinho à Jiang. Mas sim, é um temperamento que lida bem com coisas manuais, que gosta de comida, que gosta de se relacionar com outras pessoas, que gosta bastante do ato de trazer comunhão para as pessoas. Então, a culinária, ela pode proporcionar todas essas situações, todos esses valores. Então, se você é fleumático, pode ser, sim, uma boa escolha para você. Se você trabalha com alguma dessas profissões aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Caso você faça outra coisa, deixa aqui embaixo também para a gente conhecer um pouco mais sobre vocês. E saibam que é possível para o fleumático ter todas essas profissões diferentes, uma das outras, por causa da capacidade que ele tem de adaptação, justamente porque ele é representado pelo elemento água. E isso a gente fala bem mais explicadinho nesse vídeo aqui em cima. Tchau. 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 Tchau.